Música Professor, você chega ao clube para o ano do centenário, ao que você viveu no Cruzeiro. Sabendo disso, o que move você a avião Sampaio Corrêa também no ano de centenário? O que levou você a aceitar essa proposta do presidente Sérgio? Primeiro pelo grande clube que é o Sampaio, pela tradição, pela história que tem. Segundo, pela vontade dos dois lados. Durante a negociação o presidente demonstrou muita vontade de contar com o meu trabalho. E eu também já tinha essa vontade de trabalhar no Sampaio. E o terceiro, a identificação com o ambiente do Sampaio. O ambiente que eu digo é porque já joguei aqui do outro lado, como adversário, e vi como que é o perfil da equipe, o espírito, a luta, a cultura de jogo que o Sampaio tem, que é de entrega de todos os jogos. Uma equipe difícil de ser batida em casa e com o seu torcedor ali junto. Então, essa coisa também, a nós profissionais, marca muito. E isso, com certeza, me deu vontade de passar. Então, a gente optou por aceitar e se sentir honrado de ser o comandante no centenário do clube. Certo. Professor, eu queria saber de você quais foram as referências sobre o Sampaio Corrêa que você tem lá fora. O que você conhece do Sampaio Corrêa de fora, quando você está aqui? É, o que a gente vê de fora é um clube crescendo a cada ano, é um clube que está chegando perto de uma Série A a cada ano, se firmando na Série B. É um clube que quer crescer cada vez mais. É isso que a gente vê de fora e é isso que a gente veio para fazer também, para ajudar o clube, os funcionários, junto com os atletas e torcida, a fazer o Sampaio crescer cada vez mais. Certo. Professor, não sei se é cedo para falar sobre esse assunto, mas eu queria saber de você qual é a sua filosofia de trabalho, porque aqui no Sampaio Corrêa o clube joga há vários anos com uma filosofia, uma espécie de 4-3-3, onde o clube gosta de jogar com essas pontas, que são mais incisivas, gosta de jogar com laterais que apoiam muito. E eu queria saber de vocês, se você vai continuar o trabalho dessa filosofia, se você vai implementar a sua filosofia sobre esse estilo de jogo do clube, já vem há vários anos, principalmente dentro do seu domínio, que é no Castelão, que a gente propôs o jogo. Uma das coisas também que facilitou na hora de pensar em acertar com o clube foi que é parecida algumas coisas, principalmente a filosofia, que você está falando da maneira geral de jogar, da intensidade, de competir o tempo todo, e também da utilização dos pontas, e isso faz parte do meu modelo. E eu sei que vou chegar em um lugar que tinha um trabalho muito bem feito pelo Leopoldé e os atletas, já construíram uma maneira de jogar, então a ideia é a gente pegar o que já tem de bom e ir agregando as minhas coisas, agregando as minhas ideias, para que o Sampaio se fortaleça cada vez mais, que essa junção do que já está bom com as novas ideias que a gente vai implementando ao decorrer da temporada, que o Sampaio fique ainda mais forte. Certo. Presidente, a gente... Desculpa. Aí não. Aí não. Aí você... Não sei se você já deve estar sabendo, é que a gente conseguiu manter praticamente 40%, 50% do elenco. E a gente quer entrar muito forte nessas competições que vem com esse método, o Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e finalmente o Campeonato Brasileiro, da Série B. Como é que você vai fazer para conciliar essas primeiras competições, que é o primeiro semestre que é o Campeonato Maranhense, aí logo seguida a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil? Você vai forte em todas as competições ou você vai fazer em alternar alguém e dar uma segurada para o campeonato Maranhense? É uma boa pergunta, até para explicar um pouco a maneira minha de trabalhar. Eu trabalho para todos os atletas. Todos os atletas que estiverem ali no treinamento, a partir da apresentação, vão ser trabalhados para jogarem a temporada. Para jogar a temporada. Então, assim, a gente não tem mais forte, mais fraco. A gente vai entrar todos os jogos para ganhar. É lógico que após esse período de preparação, que vai ser um bom período de preparação, a gente vai ter uma sequência grande de jogos. Vai ser um primeiro trimestre, vamos botar assim, de muitos jogos. A cada três dias praticamente jogando. Então, a gente vai ter que gerir bem o grupo. Mas, com essa preparação voltada para todo mundo, a gente vai estar forte em todas as competições. Professor, a gente tem um jogador aqui que eu acho que ele é um símbolo do Sampaio Corrêa. Acho que todo mundo conhece, deve conhecer também. Que é o Pimentinha. Falando desse jogador, que é histórico, tem mais de 10 anos no clube do Sampaio Corrêa. Até onde você acha que ele vai contribuir para o seu esquema de jogo? Todo jogador diferenciado contribui para qualquer esquema de jogo. E eu estou feliz, porque ele está do meu lado agora. Porque já me deu muito trabalho do outro lado. E poucas vezes eu dou atenção a um atleta específico e ajusto a estratégia de jogo para um atleta. E o Pimentinha foi um desses, durante a minha carreira, que eu tive que ajustar a minha parte defensiva por causa do potencial dele. Enfim, todo mundo sabe. Não vou ficar aqui tecendo elogios, porque todo mundo sabe da qualidade dele, do potencial dele, da importância dele para o time. É que a gente torce para que ele mantenha esse nível dele. A gente vai fazer tudo para que ele mantenha esse nível, vai tentar ajudá-lo nessa manutenção de nível dele. E também com uma boa organização, para que a gente tenha, além do Pimentinha, outras formas de entrar no adversário, de fazer jogadas ofensivas, para que ele se sinta ainda mais potencializado. Professor, você passou por grandes clubes, de grandes torcidas. Por exemplo, Cruzeiro, o Paco Remington, uma torcida bem atuante. Eu queria saber de você, que já passou por esses clubes, até onde a torcida tem esse papel fundamental para o crescimento do clube e para os resultados dentro de campo, que é a questão de apoio. Não tenho dúvida. Sem ela, as coisas se tornam muito difíceis. Acho que o torcedor, e já provou isso, tem que ficar do nosso lado, tem que apoiar, tem que ir aos jogos, tem que fazer esse esforço, porque a gente vai fazer de tudo para que esse ano seja um ano ainda melhor e que a gente conquiste os objetivos. e precisa muito da torcida. Então, a minha esperança e a minha expectativa é que ela venha com a gente, que continue empurrando o Sampaio para que a gente possa alcançar grandes vitórias. Professor, para encerrar, queria que você falasse um pouco de você e falasse com o torcedor, que ele pode esperar para esse ano de centenário 2023. A de mim, cara. A de mim, o torcedor vai conhecendo aos poucos. É um cara simples, trabalhador, que veio para, como eu já falei aqui algumas vezes na entrevista, veio para fazer o clube crescer, junto com todos os funcionários, sem se achar melhor, nem maior do que ninguém, apenas mais uma peça para que a gente cresça e veja o Sampaio cada vez maior. Esse é o meu objetivo principal na temporada. E o meu recado para o torcedor é que acredite no nosso trabalho, que na virada do ano peça a Deus e nas orações que as coisas aconteçam bem e que esteja junto com a gente nos momentos difíceis também, que nós vamos ter, passar, mas com certeza no final nós vamos comemorar muito. Esse é o meu recado para a torcida. Perfeito, professor, encerrado. Valeu. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti